Olá galera, eu sou a Valentina Piazza, estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês, então, bora lá? Pessoal, então, estou na Speedway hoje, estou aqui com o Z, estou aqui na Speedway, está tendo a arrancada catarinense e meu, tem uns mini drags recorrendo aí e tem uma criancinha de 8 anos, eu quero ir lá embaixo, não conheço ela eu tenho uns amigos que correm de mini drags também, eles estão começando agora, é a Maria Fernanda, o João e o... Miki Zika E o Miki Zika, olha o pai aqui, tudo certo? Tudo ótimo? Meu, eu queria ir lá embaixo e falar com as crianças lá que correm de mini drags Tem um monte de criança andando aí Está cheio, meu Deus Tem um menino de 8 anos ali De 8 anos, então Vamos lá? Vamos lá, eu quero conhecer Tem dois que já são da Speedway aqui que a gente conhece, né? Os filhos do Mano É Meu, vamos lá? Dá pra mim então, sobe na tua motinha ali Eu vou de motinha, cara Vamos lá? Bora Esperar arrancar ali Você conhece algum deles, pai? Só conheço os filhos do Mano Só conheço os filhos do Mano Só conheço os filhos do Mano Já esquentaram o bilhão? Vamos lá, vem, mano Se vir aqui pra cima, tu sai correndo, hein? É Tá bom entrar aqui, ó Vai Obrigada Valeu Tá vindo o gole, hein? Acelera Gente, a gente vai no Mano primeiro Saindo ali Gente, ó Como falei pra vocês A menininha é de 8 anos Tudo certo? A Laura, bate aí Meu Você corre já faz quanto tempo? Ah, tô estranhando Sério? É massa, né? Sim Eu já Eu tenho um amigo, não sei se tu conhece Luiz Felipe Não Não, ele anda de mini dragster Já andei com o dele, mas eu não acelerei É muito massa Mas É É bem apertadinho aí dentro, né? É, um pouco Mas é difícil assim o começo? Não É, mais ou menos Vai pegando devagarzinho, né? É Daí agora tá melhor Agora tá melhor Vai acostumando Eu faço drift Não sei se tu conhece É Que você sai de lado com o carro Sim Sabe? Eu faço isso Sim O começo também eu achei difícil, mas Aos poucos vai pegando, gente Vai acostumando Vai acostumando Mas é isso, meus parabéns Muito obrigada De nada Vai andar aí? De novo De novo? De novo Eu vi você arrancando ali Ah Nossa, mas meus parabéns Obrigada Olha o Menino dragster dela Olha o topo Muito lindo Muito lindo Muito lindo O seu mini dragster Obrigada E aí? E você que montou o kart, o mini-drycer dela, né? Meu, o pai te conhece já, conheceu lá com boquinha, lá perto de Londrina, lá do lado, né? Isso aí. E quem também corre é ela. A mulher, ela tá tomando conta agora, né? Nada, tô tomando conta. O mobilismo. Ó, fez demais. Você anda com o quê? Vem, anda com a ZT Anay. Pega. A ZT Anay? A ZT Anay. Óbvio. Não vai correr hoje. Hoje não. Hoje não? Mas passa com a vontade de quem é? Passa. Aqui no coração. Então eu não fico. No drift sou igual. Quando tá tendo campeonato, eu não posso competir, eu tenho idade, eu fico lá na vontade. Ai, meu Deus, quero andar, quero andar. Que divertido. Mas é muito legal. Legal. Ó, ela vai lá arrancar agora, né? Tá indo lá. Não, mas parabéns pela filhota. Obrigada. De nada. Boa sorte. Legal. Meu, mano, também tá lá. Já gravei com eles a última arrancada da Armageddon. Gravei, olha quem tá ali. Deixei ali. Uhul. E aí, mano? Tudo certo? Tudo certo, Fábio. Tudo bem. Que bom. E aí, aí? Tudo bem? Olha, não precisa espancar a minha mão. Tudo bem? Meu, quem que vai correr aí? Agora eu. Você? É. Tá legal? É. Andou quantas vezes já? Hoje? Não. No drag. Mais quatro vezes. Mais quatro? Andou um pouquinho. Tá começando, né? Ó, tá chegando mais a pilota aí, ó. Legal. Olha, agora é a pilota. Tudo bem? Meu, tudo certo. Tá correndo. Foi. 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 É legal, né? Foi. 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 Eu já andei com, eu não sei se tu viu o vídeo lá do, mas eu não andei de acelerar. Eu andei só de dar uma voltinha por aí. Aí, se vocês não viram o vídeo, esse aí vai estar aqui nos carros aqui em cima, gente. É fácil andar. Ah? É só acelerar. É fácil. Só que na hora não pode frear, não pode virar muito, né? Não, só um capô. É. Tá errou, mano. Mas você já andou muitas vezes ou não? Não. Eu ando, ai. Ah, deve ser tipo a sexta vez que eu venho aqui da Bistandar. Aham. E tá acelerando, tá acelerando. Eles ficaram em função do químico. É, é verdade. Não, até acelerando. Mas ele tá parando sozinho. Ele não tá colocando. Ah, eu acho que eu vi uma hora que ele parou ali na pista. É, aí ele tá arrumado, agora. Aham. Pelo, mas muito top. Cadê o João? O outro. É o baixinho, né? O João? Ele tá andando de patinete por aí. Ele tá andando de patinete. Ele também andou, né? Andou? Tá andando num de cada, né? É. Um cada vez. Onde é que tá o outro drag? Cezinhos, os outros. Onde é que fica os outros drag? Tem um ali na fila, que é de uma menininha. A menininha foi. A menininha já falei, cara. Você conhece? O que a gente tá indo agora? Aquela ali eu não conhecia. Eu conheço um menininha. Eu conheço só um outro. Um tá lá atrás. Mas tem um aqui. Vamos ali, gente. Peraí que o piloto não vai... Meu, mas que top. Sério. Você nunca fez um drop de comigo, né? Não. Não. Só porque eu tô do outro. Meu, eu não sei se vocês conhecem ela, mas é Maria Fernanda. E? É aqui, ó. Outro mini dragster. Você viu que legal a plotagem da outra? Olha lá. Da menininha. Eu, e ela tem 8 mil anos. A gente vai fazer no nosso, mas a gente vai vender o dragster pra fazer um carro. Olha. Outro mini dragster. Olha que top a plotagem. É você que pilota? Tudo certo, não? Não, não é. Quem que pilota, o mini? Ele não tá por aqui. Não tá por aqui? Eu já assisto no YouTube. Você me assiste? Que massa. Obrigada. Ó, chegou o piloto aí agora. Tudo certo? É você que dirige isso aqui? Aham. Que baita. Tá há muito tempo já? Uns dois anos. Uns dois anos? Que massa. Eu faço drift. Sabe o que que é? Sério. Top, né? Quanto ano você tem? Tenho 11 anos. 11? Eu tenho 12. Mas que massa, sério. Muito lindo seu mini dragster. Top demais. Igual o tempo que ele faz os dois metros. Você já viu meus vídeos? Ah, que massa. Obrigada. Quanto tempo que você faz? Um mini. Qual o tempo? Bom, eu comecei com uns 10 anos, uns 10 anos. Aham. Ah, faz uns 10 anos que eu comecei. Aí... Aí, ó. Quando eu comecei eu tinha... De quanto você vira? De quanto você já virou? De quanto você já virou? 7 e 10. O que? 7 e 10. Que massa, honra. Você é louco. Nossa, é muito. Oi? 140 por hora. 140. 140. 140 por hora, velho. Nossa, parabéns, hein? Obrigada. Boa. Animal, hein? Nossa, daqui a pouco é tu também, né? Ih. Agora eu vou pro carro, né? É, verdade. Meu, mas muito top. Meus parabéns. Seu pai corre também, né? Sim. Seu pai corre? No pai corre, no gol branco lá. No gol branco? No gol branco? Animal, hein? Nossa, meus parabéns. E... Vocês conhecem muita gente do esporte? Sou eu. Conhece? Tem mais alguém aí que tem como apresentar? Eu falei já com a menininha. Meu tio. Teu tio, é? Que baita. Mas do Dragster. Oi? Do Dragster. Você conhece muita gente? Do Dragster? Conheço quase tudo. Bastante? Então... Tem bastante gente que foi lá em São Paulo. Ah? Lá em São Paulo. Lá em São Paulo, Amaiá. Você é de São Paulo, né? Não. Só daqui mesmo. É daqui mesmo? Que top. Mas, cara... As mãos, parabéns. E foi feito nos Estados Unidos isso aqui? Foi feito nos Estados Unidos. Ah, você que falou, né? É da venda. É da venda. As vezes, como... As vezes, quando quebra, tem as peças pra mostrar, né? Tem que, sei lá, né? Tem que moldar ela, fazer. E as vezes não fica tão bom. Aham. Imagina, imagina. Mas, sério, meus parabéns. Você vai correr de novo, né? Foi? Você vai correr de novo, né? Então, boa sorte aí. Aê, voltou. E aí? Parabéns. Nossa, oito anos. Oito, é? Oito anos. E segunda vez que ela anda. Vamos ver o tamanho dela, se é grande ou não. Ela vai sair agora? Vai. Vai. Vamos ver se ela é grande ou não. Oito anos, gente. Meu Deus, oito aninhos. Nossa, é muito longo. É 95. Nossa, está 100 por hora ali, mais ou menos. Na reta. É? 100 por hora. Oito anos. Oito aninhos. É grande. Olha, olha. Nossa, é grande. Nossa, eu me senti pequena. Nossa, parabéns. Muito top, hein? Meu, mas pensei que você era menorzinha. Você é grande. Nossa, o seu dragster é muito lindo. Muito lindo mesmo. Meu carro também é rosinha, assim. É esse rosa aqui, ó. É lindo, né? Nossa, mas parabéns. Parabéns mesmo. Olha a linha do tempo. O tempo dela. Quanto que foi? O pai, o pai, o pai. Então, parabéns. Aqui, ó. Foi 11. 11,192. Boa, parabéns. Obrigada. Vai pegando do jeitinho, né? Sim. E olha quem está aqui, o Christopher, agora. Tudo certo? Bom. E aí? É você aqui, Ana? Eu, né? Com o dragster. Quanto que você bate? É... 140 por hora, mais ou menos. 140? Sim. Em 7 segundos e meio. 7 segundos. Nossa, parabéns, hein? Oi, o dragster é animal. Olha a coisa mais linda. Muito lindo o dragster, parabéns. Nossa, eu faço o drift. Ah, é? É top também. Você já está no dragster faz quanto tempo? Faz 3 anos quase. 3 anos? Que baita. E o começo é difícil? O começo é difícil, mas aí a gente vai acostumando e ficando bem mais legal. É, igual no drift. O começo é sempre difícil e vai pegando jeito e... Sim, a gente vai fazendo amigo também e vai... Hã? É, vai fazendo amigos e ficando bem mais legal. É verdade. E o pessoal da... Nossa, do meio é muito legal, né? Daí vai fazendo amigos, né? É demais. Você é de onde? Eu sou de Curitiba. Curitiba? Curitiba. Ah, que legal. Nossa, mas muito top. Meus parabéns. Obrigado. Tamo junto. Olha que top. Muito lindo, muito lindo. Isso é paraquedas. Isso é paraquedas, né? É paraquedas, né? É. Tá bom. Você é bem esquisitinho, né? Não, vocês já faltam, né? Vocês já faltam, né? Mário Júnior. Mário Júnior. Meu. É GoPro ou não? É, GoPro. Você me vê no meu canal. Vai me ver no meu canal. Meu, mas... Sério, obrigada. Me segue no Instagram lá. Mário Kart. Mário Kart. Mário Kart. É, vai de dano. Que hora que aparece o Mário Kart? É o Mário. É o Mário. Anda de kart. Agora tem que andar de kart. É, eu não sou de gás. Eu não sou de gás. Cara, 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 cara. Meu. Pô, olha quem está aqui também. O Enza. O Enzo. Está ofendido. Está ofendido. É isso aí. Vão deixando o like. Se inscreve aqui no meu canal. Deixa o sininho das notificações ligado. Para não perder nenhum vídeo novo. Então, um beijão e até o próximo vídeo. É, eu não sou de gás.